O Laboratório da Agência Estadual do Meio Ambiente foi fundado em 1967 com o objetivo de atuar na fiscalização da indústria sucro-alcooleira. Em constante evolução, o laboratório mantém suas atividades seguindo as exigências necessárias para garantir a qualidade das atividades e a confiabilidade dos resultados. O Laboratório da CPRH faz parte da Rede Nacional da Agência Nacional de Águas, a ANA, participando anualmente do ensaio de proficiência nacional, realizado em parceria com mais de 30 laboratórios espalhados pelo país, garantindo a confiabilidade dos resultados. Os dados permitem saber a carga poluidora recebida pelo corpo d'água e, com os resultados, entender qual a origem desta poluição. É pela qualidade da amostra estudada que podemos enquadrar aqueles que poluem fontes de águas locais nas punições previstas em lei. Assim, o monitoramento é uma ferramenta imprescindível na gestão dos recursos hídricos. Legenda Adriana Zanotto